Olá, boa noite. Confira as notícias desta segunda, 4 de junho. Casal Garotinho participa de audiência da Caixa d'Água no Fórum de Campos. Com o aumento da gasolina, cresce o número de interessados em instalar o sistema de GNV nos automóveis. E mais, eleitos na última sexta-feira, Garoto e Garota Expo Agro já estão prontos para representar a beleza da cidade na feira que acontece daqui a 30 dias. Tudo isso e muito mais agora, no Folha 1. Antony e Rosinha Garotinho chegaram ao Fórum Maria Tereza Gusmão no começo da tarde para serem interrogados pelo juiz Ralf Manhães, da 98ª Zona Eleitoral, responsável pela condução da ação penal da Operação Caixa d'Água. Além deles, chegaram o ex-secretário de controle de campo, o Soledil Bernardino, o vereador Tiago Godói e o policial civil aposentado, Antônio Carlos Ribeiro da Silva, conhecido como Toninho. Estamos vendo imagens da chegada que foram exibidas no portal Folha 1. Agora imagens de arquivo do juiz Ralf Manhães e do espaço em que acontecem os interrogatórios aqui no Fórum da Cidade. Essas imagens foram do mês de abril, na última tentativa de interrogatório do casal, que não foi possível, pois o advogado deles teve um problema de saúde naquela data. Agora vemos a movimentação em frente ao Fórum da Cidade. E quando saiu do Fórum, o garotinho falou rapidamente com a imprensa. Vamos ver. E a cobertura completa dos desdobramentos do caso e dos interrogatórios você acompanha no portal Folha 1 e na edição desta terça-feira do jornal Folha da Manhã. O desconto de R$ 0,46 no diesel proposto pelo governo para, por fim, a paralisação nacional dos caminhoneiros finalmente chegou às bombas aqui de Campos. Em compensação, a gasolina já está mais cara, refletindo o aumento de 2,25% aplicado pela Petrobras, válido desde o último sábado. Com isso, o número de motoristas investindo na instalação do kit gás vem crescendo. O GNV representa uma economia importante para quem anda bastante. Durante a greve dos caminhoneiros, os postos que só vendem diesel, gasolina e etanol ficaram fechados após o fim de seus estoques. O único combustível que não foi afetado com a paralisação foi o gás natural veicular, o GNV. E se para muitos ele passou a ser novidade e opção de economia, para outros ele já é rotina. Seu Jorge é empresário, mora em Macaé e vem sempre a Campos visitar suas filhas. Além disso, ele tem uma propriedade na região serrana do estado. Para esse deslocamento constante, o GNV se tornou uma boa alternativa. Ele fez a instalação em 2001 e aponta as vantagens. A vantagem é na economia, no IPVA e a facilidade que você tem em abastecer. Atualmente, principalmente com essas greves aí, o grande aumento da gasolina, a mistura da gasolina, que é uma coisa horrível, que você abastece em um posto, daqui a pouco seu carro morre. Abastece em outro posto, a gasolina está mais cara. Não tem preço de igualdade de gasolina nenhuma. Cada posto bota o preço que quer. E nessa empresa que faz a convenção de veículos para o GNV, o movimento duplicou nos últimos dias, justamente pela preocupação dos motoristas em economizar na hora de abastecer e também com o risco de uma nova greve. Leandro e seus sócios têm trabalhado bastante. Ele explica que o procedimento de conversão é simples e dura entre dois e três dias, dependendo do veículo. Se for um equipamento de quinta geração, a gente pede a disponibilidade do carro de três dias. E se for terceira geração, é um dia de conversão. A economia chega em torno de 50% a 60% em valor. Então, o gás sempre foi vantajoso em relação à gasolina. E o gás tem uma base de R$ 35,00 para ir e voltar a campo, enquanto a gasolina gastaria em a faixa de R$ 670,00. Uma diferença considerável. E conforme a orientação do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o próximo dia 15. A Secretaria de Estado de Saúde alerta para a baixa procura pela vacina contra a gripe entre o público-alvo da campanha aqui no Rio de Janeiro. Só 24% das crianças foram imunizadas. E entre as restantes, a situação também preocupa, pois só 35% tomaram a vacina. Já entre os idosos, o número é um pouco maior, cerca de 58%. Em campos, no total, são disponibilizadas 45 salas de imunização, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. A vacina imuniza contra três tipos de vírus que provocam a gripe. O ciclo de seminários da Escola Municipal de Gestão do Legislativo, em Mugli, pertencente à Câmara Municipal de Campos, continua nesta quinta-feira. Dessa vez, o tema abordado será Acessibilidade e Mobilidade Urbana, com os arquitetos Renato Siqueira e Aristides Inácio Ferreira Marques. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.camaracampus.rj.gov.br ou minutos antes do evento. A dinâmica acontece das 14 às 17 horas. A Imugli fica na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, 160, em frente à ONG Orquestrando a Vida. Vamos falar um pouco de emprego. O Espaço de Oportunidade, vinculado à Superintendência de Trabalho e Renda, disponibiliza, esta semana, 171 vagas de emprego. Entre as oportunidades estão vagas para corretor de imóveis, vendedor ambulante, camareira, promotor de vendas e representante comercial. Os interessados em concorrer às vagas devem ir ao Espaço de Oportunidade, que fica nos autos da rodoviária Roberto Silveira, no centro. O funcionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para a realização do cadastro de currículo. E a comunidade do Jardim Carioca, em Guaruz, está em festa. Começou no último dia 31 e prossegue até o próximo dia 13, à Trezena e Festa de Santo Antônio. A Santa Missa acontece todos os dias, às 19 horas. Em seguida, às 20 horas, no canteiro de barracas, acontece o primeiro The Voice Cristão, com diversos artistas. E neste domingo, às 8 e meia da manhã, será realizado o 17º passeio ciclístico, que é uma tradição. Para ter a camisa, basta fazer a inscrição, doando dois litros de óleo de cozinha. Imperdível essa programação e comemoração a Santo Antônio, esse patrimônio de Guaruz. E nós agora vamos à previsão do tempo. Em Campos, nesta terça, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As temperaturas continuam baixas. A máxima será de 24 e a mínima de 19 graus. E veja a seguir. Eleitos na última sexta-feira, Garoto e Garota Expo Agro já estão prontos para representar a beleza da cidade na feira que acontece daqui a 30 dias. Voltamos daqui a pouco. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho